Olá, eu sou Patrícia Lani, tenho uma palavra poderosa da parte de Deus para a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo de grandes mudanças, tempo em que nós precisamos de reflexão na tomada das atitudes. Esse é um ano que termina com grandes lutas e dificuldades vencidas. Eu tenho certeza que um filmezinho passa pela sua cabeça. O nosso país, o mundo, enfrentou grandes desafios. As pessoas em todos os lugares do mundo precisaram de um esforço extra para atravessar essa fronteira do tempo e adentrar a um novo ano. Eu quero lhe dizer algo profundo. Nós precisamos estar do lado das pessoas que nos amam para que as coisas aconteçam na nossa vida. Nada na nossa vida muda até que mudem as pessoas que estão ao nosso redor. Você precisa ter o amor das pessoas para caminhar. Nós não caminhamos porque somos melhores do que alguém ou porque possuímos mais coisas do que alguém. Nós caminhamos porque somos amados por pessoas. Se você é amado pela pessoa certa, se você recebe da maneira certa o amor dessa pessoa, a sua vida é impulsionada e a sua vida é programada para o sucesso. São as pessoas que nos levam para cima. São elas que nos colocam nos lugares altos. Nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. Eu queria fazer um convite a você. Faltam poucos dias para esse ano acabar. Você terá novas 365 chances de avançar. E eu gostaria de convidá-lo a refletir quem são as pessoas que caminharam com você até esse tempo. Quais são as pessoas que investiram tempo na sua vida? Quais foram as pessoas que investiram recursos na sua vida? Quem foi que lhe estendeu a mão até esse presente momento? Não se lembre de quem lhe fez mal, mas reconheça o valor daquelas pessoas que por algum motivo ou por motivo algum amaram você, mesmo sem que você merecesse o amor delas. Porque Jesus Cristo fez isso por nós. Ele nos amou profundamente a ponto de entregar a sua própria vida. Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu único filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. E assim são pessoas. Às vezes nós nos dedicamos também às pessoas de uma forma tão intensa e tão profunda. Às vezes nem somos reconhecidos, mas nos entregamos a si mesmo. E esse amor que nós damos e esse amor que nós recebemos, eles dizem quem somos no mundo. Sabemos também que pela falta de amor, muitas coisas ruins acontecem. Sabemos que nesses últimos dias, são dias em que marido mata mulher, filho mata pai, pai mata filho por falta de amor. Por falta, às vezes, do amor próprio, por falta do amor pelo outro. O primeiro mandamento é amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento da vida, que no próximo ano o seu amor para as pessoas flua de forma intensa e infinita. que você saiba amar e receber o amor. Nós, da Sempre TV, nós, do MOP, entregamos a você essa palavra poderosa em nome do amor que temos por aquilo que fazemos e pelas pessoas com quem convivemos. Dedicamos a você essa mensagem. Que esse ano que inicia, no próximo dia, 1º de janeiro, seja um ano onde você receba amor. A nossa vida não muda até que mudem as pessoas que nos amam, até que mudem as pessoas para quem damos o nosso amor. Que, em 2013, o amor verdadeiro, o amor ágape, faça parte do seu cotidiano.